Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse passo a passo eu quero falar com você um pouco a respeito deste produto aqui. O metassilicato de sódio. Eu já coloquei um pouco dele aqui para mostrar para você o aspecto dele. Olha como que ele é. O metassilicato de sódio. Ele é um produto assim branco. Parece um sal, né? Mas ele é um detergente. Ele é considerado um detergente. Metassilicato de sódio. Esse metassilicato de sódio é a base principal do sabão em pó. Aqui é um pacote dele. Ele é bem pesado porque é um pacote dele de um quilo. Olha o tanto que é só. Aqui tem um quilo dele. Metassilicato de sódio. É a base principal. A base principal do sabão em pó. Ele é considerado um detergente. Explica um pouco para você sobre o metassilicato de sódio. Eu quero mostrar para você o quanto ele é alcalino. O quanto ele é alcalino. O metassilicato de sódio tem aspecto sólido, branco e em pó. Ele tem sólido, branco e em pó e meio assim granuladinho. Aqui ele tem uns grãozinhos. Bem pequeno, mas tem. Parece um sal grosso, né? Ele é considerado um detergente. É extremamente alcalino, desengordurante, desengraxante. Ele é ótimo para usar também naquelas pastas que é feita, pasta para mecânico, pelo seu alto poder desengraxante. Pelo seu alto poder desengraxante. Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão ainda, se inscreva agora. É dois vídeos todo dia de segmento de saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e dome sanitário. Acabou de se inscrever? Aparece o sininho. Você clica no sininho, tá? Quer fazer o nosso curso? Aprender várias formulações maravilhosas, segmento de saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e dome sanitário? É conosco da Casa do Sabão. Quer começar o 2022 ganhando dinheiro de verdade, criando uma fonte de renda com a saboaria artesanal? É conosco da Casa do Sabão. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão aqui embaixo, tá? Se você está assistindo o vídeo no Instagram, os links estão sempre lá no perfil. Vou separar aqui e vou pesar 5 gramas dele, do metassilicato de sódio. Eu vou pesar 5 gramas dele e vou colocar aqui em 100 ml de água para você ver o quanto ele é alcalino. Por isso o seu alto poder alvejante. Se eu zerar aqui a balança, eu vou pesar só 5 gramas dele. 5 gramas dele para você ver o quanto ele é alcalino. Deu 8 gramas. Deixa eu colocar aqui só 5 gramas dele. Aí, 6 gramas. Deixa eu colocar aqui só 5 gramas dele. Ainda está 6 gramas ainda. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Tirar um pouquinho. Aí, 5 gramas dele, tá? 5 gramas dele. Vou colocar aqui em 100 ml de água para você ver o quanto ele é alcalino, extremamente alcalino. Vou virar a cama aqui para baixo para você ter uma visão melhor, ok? Vou mexer aqui para ele diluir um pouco aqui nos 100 ml de água e vou estar medindo o pH dele para você ver o quanto ele é alcalino, extremamente alcalino. Por isso o seu alto poder desengordurante. Vou estar medindo o pH dele aqui, agora usando a nossa fitinha, medir o pH. Pessoal, vem se procurar onde eu consigo encontrar o metassilicato. Aqui embaixo, tá? Tem o link do nosso site e a gente comercializa o metassilicato. Olha para você ver aqui, ó. Extremamente alcalino, tá? Extremamente alcalino. Por isso o seu alto poder desengordurante, o metassilicato de sódio. Se você quer adquirir, quer comprar um preço mais barato do Brasil, é conosco da Casa do Sabão, tá? Você está assistindo no YouTube, o link para você poder comprar o metassilicato de sódio está aqui embaixo. Você está assistindo no Instagram, o link está lá em cima no perfil. Está conosco da Casa do Sabão, tá certo? Veja, siga aí. Depoimentos de aluno. Assista aí o depoimento, a declaração da doutora Mel. Eu sou a Mel, terapeuta e falo aqui de Guarapari, Praia do Morro. Somos o Espírito Santo, Brasil. Hoje eu estou aqui com um motivo muito alegre. Eu quero falar para vocês sobre o professor James, da Casa do Sabão. O professor James vem fazendo muito bem para a humanidade, né? Ajudando pessoas aí com seus cursos, ensinando lá no YouTube. A vocês aprenderem a fazer o sabão, os sabonetes, né? Então, está auxiliando as pessoas aí que estão sem um emprego, sem um trabalho formal. Então, tudo isso é gratificante para nós. Então, professor James, Guarapari te agradece, tá bom? E tudo de bom. E quando o senhor sentiu o desejo do coração, vim conhecer a nossa linda Praia do Morro. Você seja bem-vindo, tá? Gosto muito do seu trabalho. O conteúdo é fantástico. E super indico, tá? E que seu canal seja muito extenso em todos os países, tá bom? E que Deus te abençoe com muitas bênçãos. Um grande abraço. Professor, esse aqui é o de maçã, ó. De maçã. E esse aqui, ó, é o que está sem corante ainda, que eu pretendo fazer ele de coco. Muito obrigada, viu? Epa, professor, esse aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esse aqui ainda não colei. Esse aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer aqui antes. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí, por esse curso aí. Na verdade, é um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento, só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Boa tarde, professor Jaime. Aqui é Francisco Medeiros Natal. Estou gravando aqui esse vídeo para agradecer aos seus bons ensinamentos, pela qualidade dos produtos, pela dedicação a todos nós. Muito obrigado, professor Jaime. E continue assim. Aqueles que ficam na internet, vasculhando, procurando alguma coisa para melhorar o seu rendimento mensal, para adquirir uma renda extra, e ainda não encontrou, confie na Casa de Sabão. Então, faça o curso da Casa de Sabão, pois lá você terá todo o apoio do professor Jaime e desenvolverá todos os produtos com a mais alta qualidade. Muito obrigado, Casa de Sabão. Boa tarde. Boa tarde.